Rodrigo, esse tempo que você mora aí na Flórida, você já sofreu algum tipo de preconceito? Por que você tem essa cara de árabe aí? Fala família 78 centavos, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo eu quero agradecer muito todos os comentários, por todas as risadas aí que vocês devem em relação àquela vinhetinha que eu fiz, foi só uma ideia mesmo pra gente se divertir um pouco, dar um pouco de risada, aonde eu mostro o que eu sinto quando eu vou lá na Disney. Se você não viu, dá um clique aqui e deixa seu like lá também, beleza? Mas voltando ao assunto principal do vídeo, todo mundo quer saber se eu sofro algum tipo de preconceito porque eu tenho uma barba grande. Se você tá chegando agora e você nunca viu nenhum vídeo dos 78 centavos, não esquece, se inscreve aqui pra acompanhar o nosso conteúdo, mas eu tenho uma barba muito, muito grande e naturalmente as pessoas perguntam cara, você sofreu algum tipo de preconceito aí nos Estados Unidos? Vou reforçar aqui a minha experiência, tá galera, aqui em relação a Orlando, onde eu moro há um ano. Pra surpresa de todos vocês, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Considero alguns fatores pra que isso não tenha acontecido. O primeiro deles é que a gente tá na Disney e não tem jeito, aqui é um lugar turístico. Então você encontra gente com muito mais barba que eu, você encontra realmente muçulmanos com toda a vestimenta, com a barba grande, com a roupa, a esposa toda coberta, apenas com os olhos de fora. Então eu acho que o americano meio que já se acostumou com isso aqui, pelo menos em Orlando, por conta do cenário turístico, tá? Se você acompanha o canal, vocês sabem, eu vou a grandes eventos, eu vou em estádios, eu vou em ginásios. Lógico que se eu tivesse também qualquer reação suspeita, aí sim ligaria uma coisa a outra, a barba e tudo. Mas não, eu sou um cara super da paz, tô sempre com a minha família, tô sempre passeando. O americano que vive aqui em Orlando, ele sabe identificar muito facilmente quem são os brasileiros. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito aqui em Orlando por conta da barba. Incrível que pareça, eu já presenciei duas vezes a galera com preconceito em relação à minha barba, mas não aqui, no Brasil. A primeira foi um voo que eu fiz de São Paulo pro Sul, eu tava indo visitar a diretoria da Tramontina, tava um dia muito frio, eu tava de blusa. E aí eu entrei no avião assim, aí o pessoal já começou a olhar meio de lado, aí eu entrei na brincadeira, né, eu entrei na pilha. Aí eu fechei assim, a cara assim, e fui passando sério no corredor, a galera ficou meio assim. A segunda vez, que foi muito melhor, eu estava na Oscar Freire passeando com a família, a gente foi lá comprar um sorvete, comprou alguma coisa, eu não lembro direito o que que era. Eu tava andando com o Enzo no carrinho, e uma senhora passou do meu lado, e tipo, abuceou assim, tipo, ah, credo, esse povo vem pra cá pra estragar o Brasil. Aí eu não aguentei, aí o que que eu fiz? Ela tava vindo nessa direção, e eu indo na direção ao contrário. Aí o que que eu fiz? Eu dei meia-volta, e comecei a andar atrás dela. E aí o mais engraçado é que quando mais eu andava rápido, mais eu andava rápido atrás dela. Porque, pô, balaquice, né, esse negócio de preconceito. Eu acho que isso é muito falta de informação. Acompanhar o último atentado que teve lá em Paris, quem estava envolvido não tinha nem barba grande. Então, assim, vamos desconsiderar esse formato, esse perfil, que todo barbudo tem alguma relação com coisas erradas. Uma outra pergunta que chega bastante é, Rodrigo, então por que que você usa barba grande? Eu uso porque eu posso. Eu uso porque eu quero, eu uso porque eu gosto, eu uso porque minha esposa gosta da barba, eu uso porque já virou uma assinatura. Eu uso também, de certa forma, pra homenagear meu pai, porque meu pai também tem uma barba muito, muito grande, e quando eu era criança, eu via a barba grande dele e falava, ah, pai, que coisa feia, corta esse. Minha pai sempre falou, não, eu tô me sentindo bem, o que importa é me sentir bem. Beleza, se prepara que você vai ter que usar barba, hein, filho. Na época eu não entendia muito bem isso. Hoje, com 36 anos, pra mim isso tá muito mais claro. Você realmente tem que estar como você se sente bem. E isso é uma grande característica aqui nos Estados Unidos. Porque sim, o americano não está muito preocupado com como ele está vestido. É muito, muito comum você ir no supermercado à noite sem encontrar galera de pijama. Eu mesmo já fui lá no mercado de pijama. Porque o pessoal não tá muito preocupado, essa coisa de ficar prestando atenção como um tá vestido, como o outro tá vestido, eu acho que ela é muito do latino. A gente também me pergunta essa relação dos negros com os brancos, né, ou com os amarelos, ou com os verdes. Enfim, galera, existe preconceito de ambos os lados. Eu já vi relatos, inclusive de outros youtubers, que moram em condomínios, onde a predominância são dos negros, e esse cara que não é negro sofre algum tipo de preconceito. E já vi também o processo inverso. Preconceito, galera, é um assunto muito sério, um assunto muito delicado. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele existe, e existe de diversas formas. E a gente chegou aqui nos Estados Unidos, uma conhecida virou e disse, não vá naquele Walmart ali que tem Metro Oeste à noite, porque tem muitos negros. O problema, gente, eu tô há um ano e um mês aqui. A gente continua indo nesse mesmo Walmart, a gente vai na madrugada, e nunca ninguém, ninguém mexeu com a gente, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário. Uma vez eu tava comprando água lá, e eu achei um Galaxy S5, peguei o aparelho pra devolver lá na administração. Como ele tava desbloqueado, eu tentei olhar pra ver se tinha algum número, tipo house, pra pegar o número da casa, da pessoa, pra ligar e avisar. Assim, meio tempo, tinha uma foto de fundo, e veio um rapaz passando, e esse rapaz era negro, e esse rapaz passou, eu vi no celular e eu percebi que era ele. Esse cara me abraçou no meio do supermercado, me deu um beijo na cabeça, e falou assim, cara, muito obrigado, muito obrigado, você foi um cara super bacana, poxa, que orgulho, deixa eu te dar um dinheiro, deixa eu de alguma forma te agradecer. Eu falei, não, cara, imagina. Eu tava no caixa pagando as coisas, ele correu lá, ele catou a caixa de fraldas do Enzo, ele foi em outro caixa, pagou a fralda, e aí quando eu tava saindo, ele falou, ó, tá aqui, pelo menos como forma de te agradecer. E eu achei aquele gesto muito bonito. Então, galera, não existe isso de cor de pele, o que a gente tem que enxergar realmente é o coração, o que a gente tem que enxergar são as atitudes. Já conheci muitos negros, eu tenho muitos amigos negros, que são fantásticos, como também conheci muitos que não são legais, como eu conheci pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas vermelhas, pessoas verdes, pessoas roxas, e que na verdade o que determina é o berço, tá? Não é a cor da pele. E, se você perguntar se entre os brasileiros existe algum tipo de preconceito, eu te diria que sim, mas isso vai ficar um assunto pra um outro vídeo, beleza? Se você ainda não conhece o nosso Facebook, eu recomendo muito, muito, muito que você entre lá e conheça o facebook.com.br, 78 centavos, porque vira e mexe eu tô fazendo uns ao vivos lá, então vai lá na página, dá uma curtida, às vezes eu não coloco conteúdo aqui no YouTube, eu vou lá, coloco conteúdo lá no Facebook, então vai lá e se conecta comigo também por esse canal, beleza? Quero contar uma surpresa em primeira mão pra você que acompanha o canal e que o canal tem sido muito útil em relação ao teu planejamento pra um dia morar fora, ou você olha a minha realidade, a minha experiência, se espelha nisso e fala ah, também eu gostaria de me programar um dia assim, vai chegar uma novidade que eu acho que muita, muita gente vai gostar, mas ainda não posso falar o que é, tá? Mas se inscreve aqui no canal, fica por aqui, porque muito em breve eu vou falar sobre isso, beleza? Já sabe, se você gostou desse vídeo, compartilha lá com seu amigo, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like, se você não gostou também, deixa seu dislike, aqui é tudo democrático, na verdade a gente fala aquilo que a gente acha que é bacana pra dividir, acho que parece que serve a internet, né? A gente se vê muito em breve, valeu, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho